O baile poca, hoje a favela meu mano tá só lazer Os mena toca, se joga no peito o guidão da XRE Nós faz as nota, jamais vai ser visto essa merda nos fazer De doze mola, ela se mole vem no ouvido dizer Que que cê tá fumando, será que eu posso fumar? Quando eu te vi de longe dançando eu tive que parar Perguntou pra amiga, meu vulgo eu ouvi PH É resumo, é solteiro, a certeza que ela quer me dar Não sabe nem um terço do perigo que se envolve Me chamou de ladrão, roubei seu coração, sem revolver Não tem vez pra T.L. e muito menos pra X9 Então incendia aquela crema Mano, nós já solta qualquer cena 4M é o nosso lema Nossa guerra é só contra o sistema Oh nooo, não tenho com o que me preocupar mais É o dinheiro que tá vindo atrás Joga todo esse lucro na minha maleta Porque não existe mais espaço na minha gaveta Joga todo esse lucro na minha maleta Porque não existe mais espaço na minha gaveta Joga todo esse lucro 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 na minha gaveta